Sou rolarını lostista raro Domingo Piego P非常に とても マッチ どうぞ パネル Muito bomuteio em casa e de que você não vai Bombardino Bom lá Acabou-se Lá-lá para nós Porque nós iremos no mundo Só que nós iremos no mundo Nós estamos no mundo Nós estamos no mundo Nós estamos no mundo Eu não quero Nos estamos no mundo Não Ah, não. Ah... Ah... Um... 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 Não, 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 não. o 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